Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar a boleta juntamente com o indicador FinVis, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Vou comentar aqui com vocês o passo a passo do zero, então preste bastante atenção para que você não erre na hora da instalação, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto, você vai extrair o arquivo que eu te mandei, né? Se você receber um arquivo assim, provavelmente, o que você vai fazer? Você clica com o botão direito em cima e vai na aba extrair tudo, tá bom? Aí você vai extrair em alguma pastinha na área de trabalho ou você pode clicar também duas vezes em cima, vai abrir a pastinha, você clica em fechar, você pega aqui e arrasta para o lado também que ele vai extrair. É igual, tá legal? Aí depois você vai receber, você vai ter acesso a essa pasta aqui. Nessa pasta você recebeu dois arquivos, o primeiro é a licença, o segundo é a boleta juntamente com o indicador. Vamos lá. A gente vai pegar primeiro a licença, copia, vai lá no MetaTrader 5, você vai vir em arquivo, tá bom? Abrir a pasta de dados. Em abrir a pasta de dados, você vai na pasta MQL5 e depois na pasta Files, que é Files, né? Vai estar bem abaixo dessa aqui, provavelmente é a segunda, tá bom? Aqui você vai colar o arquivo, né? Então eu vou, só para vocês verem que está aqui separadinho, é esse arquivo aqui, tá bom? É esse arquivo aqui, estou excluindo os outros que eu não vou usar, né? Pronto. Ele está colado aqui. Então você vai colar o arquivo aqui. Você pode voltar aqui, né? E vir na pasta Expert, tá bom? Vindo na pasta Expert, você vai estar aqui, né? Então você vem lá, vai lá na pasta e copia o próximo arquivo, que é esse aqui, né? Ó, esse arquivo aqui, o que está em verdinho provavelmente aí para você. Você vem e copia, pode fechar aqui agora e vai colar ele aqui, tá bom? Então você colando ele aqui, ele vai aparecer aqui para você. Você pode fechar aqui em cima. Vai no MetaTrader 5, aqui na aba de navegador, caso não esteja aparecendo, você clica em exibir e aí navegador, tá legal? Você vem aqui, clica com o botão direito na parte de Expert e atualiza. Pronto. Feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é o que? Liberar o site, né? Porque a gente pega as informações aqui do Finviz, tá bom? Na tua plataforma. Ó, aqui que eu mandei para você esse link, você vai copiar ele, tá bom? Provavelmente você vai ter recebido assim, ó, um bloquinho de notas. E dentro do bloquinho de notas vai estar colado aqui, né, o site, né, para você copiar, beleza? Vai estar provavelmente assim para você. Você vem e copia ele aqui, né? Aí minimiza, minimiza aqui, vou lá no MetaTrader 5, vou clicar em Ctrl O. Tá bom? Cliquei em Ctrl O, você vai vir aqui, permitir, desativar, desativar, permitir, DLL externo. É aqui que a gente pega a informação, então pode clicar aqui em permitir. Relaciona um quadro abaixo e você vai colar aqui. Você vai clicar duas vezes aqui em cima e vai colar o site aqui, tá? Eu não vou colar porque o meu já está colado aqui, beleza? Então, feito isso, você vai dar um ok, né? E aí, você já pode instalar a boleta no gráfico. Eu vou colocar um novo gráfico aqui, né, só para a gente familiarizar. Colocando o gráfico aqui, você vai fazer o seguinte, né? Então, eu peguei, por exemplo, o mini índice. Você vai apurar o mini índice, vai operar o dólar, o ouro, o Petrobras, enfim, qualquer coisa. Você vai jogar aqui no gráfico, né, a boleta. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, você vai ter recebido a boleta Fim Vis, cadê ela aqui, ó. Pronto, boleta Fim Vis Cliente. Você vai simplesmente arrastar aqui para o lado e vai aparecer a aba de configurações aqui, ó. Dependências, você tem que permitir, pessoal. É aqui que a gente pega as informações, tá legal? Então, você permite aqui, senão não vai funcionar, né? Ele está pegando as informações lá externas, então não vai funcionar. Então, você clica em permitir, aí você vem paramos de entrada aqui e você vai configurar a tua boleta. Aqui você pode colocar o teu nome, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, né? Aqui você pode colocar estratégia, imagina isso aqui, estratégia 1, estratégia 2, que eu vou te explicar como que funciona. Aqui é a quantidade de lote, por exemplo, ó, quero operar com 1, com 5 e com 10 lotes aqui para a gente configurar. E aqui você pode repetir a mesma coisa, que é a de lotes parciais. Caso você não entenda sobre a boleta, eu vou deixar um vídeo aqui junto. Você copia o vídeo para falar sobre a boleta aqui, né? Esse intuito do vídeo aqui é realmente sobre o indicador, tá? Sobre os grids, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o grid, como que ele funciona. O grid é bem interessante, né? Essa parte aqui você pode sempre deixar como não, tá bom? E o afastamento do grid é quando você entra num trade e você quer fazer um preço médio, né? Ou você quer fazer um aumento de posição, queira você chamar como quiser, né? Por exemplo, imagina que eu vou, por exemplo, aqui eu vou arrastar aqui para o lado para ficar bem explicadinho para você entender perfeitamente. Imagina que, por exemplo, você quer fazer uma venda aqui, ó, né? Nessa região, aqui onde o mercado está voltando. E aí você vai colocar com 1 contrato essa venda, por exemplo, né? E você quer que o mercado ande, por exemplo, 100 pontos para proteger a tua entrada e colocar, por exemplo, mais 2 contratos. O que você vai fazer? Aqui na boleta você vai colocar um múltiplo de 2, entendeu? Que aí ele vai colocar, por exemplo, 1, 2, 4, 8, até onde você quiser. Então, suponhamos que você quer fazer dois grids. Por exemplo, assim, eu quero colocar 1 e aqui eu quero colocar 2, né? Múltiplos de 2 e aí andou mais 100 pontos, eu quero colocar 4. Ah, não, eu quero colocar múltiplos de 3. Eu coloco 1, 3 e aqui em cima 9. É só você colocar aqui, ó, múltiplos de 3 daqui, tá? Deixa eu explicar, colocar o 3 certinho aqui para você entender. Você, em vez de 2, né? Você coloca 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5, enfim, o que você quiser. Então, o que vai acontecer? Ele vai respeitar isso aqui, o afastamento do grid. É isso daqui, ó, afastamento, né? Múltiplos de quanto? De 1, de 2, de 3? Se for de 1, ele vai colocar 1, 1, 1. É bem legal para quem opera Forex, principalmente, né? Essa parte aqui da boleta aqui é bem interessante para quem opera Forex e não quer se alavancar, tá bom? Então, você vai colocar, por exemplo, um contrato. Quando você clicar em vender, ele já vai posicionar todo esse grid aqui que você está montando. Aí, imagina que você, por exemplo, eu só quero posicionar 3 bloquinhos, além da tua primeira entrada. Ou seja, eu vou explicar de novo. Além da tua primeira entrada, né? Ele vai posicionar mais 3. Então, 1, né? Andou 100 pontos igual está aqui, ó. Andou 100 pontos. Ele vai posicionar outra entrada. Andou 100 pontos mais outra. Andou 100 pontos mais outra. Então, 3 blocos, né? Está vendo? É isso aqui. É esse input aqui. Aí, você coloca aqui, ó, pontos para sair após o ponto de cobertura. Eu não vou explicar o que é ponto de cobertura, que provavelmente você já sabe o que é um ponto de cobertura, né? Vou explicar aqui só para... Enfim, vou deixar certinho isso aqui, né? Vamos deixar aqui. Ó, ponto de cobertura nada mais é esse mercado voltar e pegar aqui. Na hora que ele vai ter o preço médio aqui, ó, por exemplo, você vai estar no 0x0, por exemplo. Aí, andou X pontos a partir do ponto de cobertura, ele vai sair. Então, se você quiser 10, 20, 30, 40, eu não uso essa parte. Então, eu deixo 9.999, porque eu sei que não vou precisar usar, tá bom? E aí, o Stop Loss após a última entrada. Então, após a última entrada, ou seja, ele vai respeitar esses três bloquinhos. E aí, após a última entrada, pô, 150 pontos eu quero pôr um Stop. Aí, aqui vai estar o Stop Loss aqui em cima, tá vendo? Que é essa parte aqui. Beleza? Então, essa parte aqui é muito interessante, pessoal. Eu uso muito isso daqui. Sem isso daqui, eu acredito que eu nem consigo operar, né? Atualmente, beleza? Isso daqui é saídas parciais do grid, né? Por exemplo, aqui, do preço de abertura do lote atual, que se andar, por exemplo, 100 pontos, né? Vamos supor, vou explicar aqui para vocês entenderem também, né? Andou 100 pontos, né? Após a minha entrada de correção, ou seja, se ele andou aqui, ó. Vamos supor que eu estou com um grid aqui de, um pouco daqui, aqui tem 200 pontos. Mas eu quero que ele ande 100 pontos e eu quero que saia com 50% dos contratos do lote atual. Ou seja, se tiver dois contratos aqui, na hora que ele andar 100 pontos, ele vai sair com 50% do lote. Ou seja, ele vai sair com um contrato. Beleza? Dessa posição, beleza, pessoal? Então, isso aqui também é muito interessante. Eu quero... Testa, pessoal. Testa. Testa essa parte aqui porque vocês precisam entender como ela funciona, né? Como que eu testo? Põe em uma demo e vai clicando. Vai clicando e vê o que vai acontecendo. Vai fuçando aqui, entendeu? Mas isso aqui é basicamente isso. Entendeu? Após o ponto de cobertura, ele vai sair com um X contrato, de acordo com o que você terminou. Por exemplo, eu quero sair com um scalper a cada 50 pontinhos. Então, você coloca 50 aqui. Aí, você vai colocar 100 aqui, né? Porque é 50 mais 100. E 150 aqui. Ele vai saindo, por exemplo, aí você coloca aqui 30% dos lotes. Aqui mais 30% dos lotes. E aqui 40% dos lotes. Vai dar 100. Então, ele vai saindo parcialzinha no meio do caminho aqui. Entendeu? E se for lá na terceira ordem? Mesma coisa. Ele vai fazer parciais a partir do lote atual, né? E aí, se eu quero sair, tipo assim, depois do ponto de cobertura. Em vez de sair do ponto de abertura do meu grid. Aí, você vem aqui e coloca aqui, ó. O ponto de cobertura. Ele vai sair depois do ponto de cobertura, né? Essa configuração que você mexer aqui, ó. Isso aqui. Beleza? Então, essa aqui é uma função da boleta grid. Que é uma boleta pro já, né? A nossa boleta da ChartPares Pro. Que não tem na padrão, né? Só tem realmente na nova, né? E aqui é o Trailing Stop. Trailing Stop, você já sabe o que é, né? Trailing Stop, basicamente, por exemplo, aqui. Imagina que eu comprei aqui. Eu quero que o preço anda 50 pontos. Eu vou proteger com 5 pontos. Aí, cada pouco que ele andar, cada 5 pontos que ele andar aqui. Ele vai movimentar aqui embaixo, aqui junto. Entendeu? Então, isso é o Trailing Stop, tá bom? E existe o Trailing Stop da primeira entrada, né? Imagina que agora vamos pegar uma outra suposição, né? Seria uma compra aqui, ó. Uma compra aqui e uma correção do preço aqui. Aí, vai funcionar esse daqui, ó. A partir da segunda posição, funciona o virtual. Aí, imagina que eu tô 30 pontos aqui. Eu quero que ele proteja com 5. Ele vai comprar 1 aqui. Aí, vai comprar mais 1 aqui, por exemplo. 1, 2 ou 3. Quando ele retrair aqui e partir do ponto de cobertura, ele andou 30 pontos, ele vai proteger com 5. Ou seja, por exemplo, aqui. Imagina que ele andou aqui 30 pontos. O ponto de cobertura tá aqui, suponhamos. E aí, ele andou 30 pontos. Ele vai proteger aqui. Então, se o mercado continuar andando a favor, ele vai andando também aqui a favor. Então, é muito interessante. Essas duas opções aqui, ó. Eu não consigo operar 100. Aí, aqui, como o indicador ele pegava dados da Investing, tá como o Investing aqui. Mas, não tem problema nenhum. É o fim visto, tá bom? Aqui, você habilita ele, né? Você vai habilitar o teu indicador, né? E aqui, você vai ter as três estratégias. Que é a agressiva, a moderada e a conservadora. A agressiva, ela entra mais. A moderada, mais ou menos. E a conservadora, bem menos, tá bom? Então, suponhamos que eu quero deixar hoje pra operar a estratégia, por exemplo, agressiva mesmo, né? Então, eu configurei toda a minha boleta, deixei tudo certinho aqui. Vou dar um play. Ela vai abrir aqui pra mim, tá bom? Na configuração agressiva. Olha o agressivo como que tá hoje. Ah, não. Eu quero mudar pra configuração moderada. Como que eu faço? Vem aqui em cima. Clico aqui. Ah, só um detalhe. Clica aqui em comum. Vê se tá aqui, ó. Permitir algo trade. Tem que estar, tá bom? Aí, você vem aqui em parâmetros de entrada. E aqui, você vai mudar de agressivo pra conservador. Dá pra moderado, por exemplo. É só você alterar aqui. Ele vai levar um pouquinho pra carregar, pra puxar as informações. E aí, está a configuração moderada, tá bom? Lembrando que, pra operar a boleta, você tem que estar com o teu algo trading ligado, tá bom? Então, esse chapéuzinho aqui, ele tem que estar azul clarinho. Ou, se não, que é a mesma coisa. Isso aqui vai ter que estar azulzinho. Se você tá permitindo que o robô, na verdade, que a boleta, né? Que nada mais é também do que um expert, é um robô, né? Vai estar operando. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas, tá aí o vídeo de instalação da boleta, né? E eu vou deixar um vídeo também junto pra você entender, realmente, do zero. Todas essas funções, como que funciona. Cada um desses botões aqui, pra que você possa usar nos seus trades aí, pra ajudar vocês aí. Tá bom? Tem bastante gente usando a nossa boleta, tá bom? E, graças a Deus, tá ajudando bastante gente a operar com mais facilidade no MetaTrader 5, beleza? Então, sucesso pra você, bons trades, qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Tchau, tchau.